Atenção, Dai e Lara promovem futebol, churrasco e música para gravação de DVD. E eu tava lá. Você tava lá? Eu tava lá. Posso voltar as imagens, Holóres? A Dai tava com o time de Goiás e a Lara com o time de Minas. E Dai marcou gol as meninas profissionais, viu? Menos as cantoras. Ah, eram atletas profissionais? É, atletas aí de times aqui em Goiânia e tal. E as duas tão ali, Dai e Lara de um lado. O que elas queriam? Elas queriam gravar músicas, né? Pra poder divulgar o ano que vem. Mas naquela pegada de mulher. Mulher, ela pode jogar bola, ela pode cantar, ela pode fazer o que ela quiser. Que é o que ela quiser da vida, né? E ali tá o time montado, Dai muito animada, Lara também. Acabando aí, Holóres, teve um almoço, muito espetinho, muita cerveja pra quem bebe. E depois elas cantaram. Mas antes delas subirem ao palco, eu bati um papinho com elas e a gente vai ver agora. Solta aí. Colgou. É que é lindo, você viu, né? Na verdade, deu três a dois. Aí você fez dois gols, um contra, infelizmente, porque o outro time não conseguiu nem fazer isso, nem fazer os próprios gols. E é que bater nela, a gente combinou antes com o Goiás, né? Afinal, eu tô em Goiânia, né? E vocês ganharam de quantos? Eu fiz dois gols, né? Ela perdeu, ela perdeu de dois. Eu fiz dois gols. Ah, vocês tavam contra uma outra? Sim, é. Goiás contra Minas. E quem ganhou foi Goiás. Goiás. Ei, 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 ei. Goiás. Foi combinado. Beijo, horta venenosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Holóres. Ô, Luáres. Beijo. É aquele fora demais. Top demais. Agora eu quero ver vocês fazerem embaixadinha, hein? E quem é que é a melhor na embaixadinha? Tomando. Sabe nada, Luáres? Rui para dedão. Melhor cantando. É o que ela vai falar, né? Olha lá, não dá conta. Não, mas de longe você estava dando conta. Tá bom. O nosso negócio é cantar. Então bora. Parabéns para elas aí. Parabéns, Dailara. Foi um momento muito... O Camarguinho estava lá. Tinha muita gente legal lá. Um almoço maravilhoso. Beijo para todo mundo que estava lá ontem. Por que você não jogou? Não, me falaram para me jogar. Só que o que acontece, Aloares? Eu operei o joelho. Mentira, eu nunca fui boa com esporte nenhum. Minha mãe dizia que eu não podia porque a questão é quebrar o pescoço. E aí depois de velha eu comecei a correr e lutar boxe. Mas assim, eu tenho medo de cair, machucar o joelho, quebrar a cabeça. Minha mãe falava, vai quebrar a cabeça. Aí eu fiquei traumatizada. Mas você lá já teve boa, né? Teve. Dailara, um beijo para vocês, viu? Beijo para vocês.